Música Presidente da Comissão BRT tem suspeito L.M. Bela Livre, Rússia, ilegalidade. Mãe Bela, Bela Livre, Rússia, crime, arma ilegal. Decisão Tribunal Distrital Dili, nebedeci de liberta suspeito L.M. Tamba considera busca no capturação ou se equipa conjunta ilegal no contra-código-processo penal. Presidente da Comissão BRT tem suspeito L.M. Bela Livre, Rússia, ilegalidade. Tamba laia mandado busca no capturação. Mãe Bela, Bela, Livre, Rússia, crime, arma branca. Tamba factos ira ona L.M. Raiduni, armas ira na residência privada. Mãe Bela, 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 Rússia, crime, arma ilegal. E daí nem público tem que ter. Para Itála Bela, dizem, ó, né, tá ca junto, bot junto. Láos. Liberdade, com certeza, babuatnebe, anessa, dêem, ilegal. Rússia, ilegal. Busca, ilegal. Ok? Mãe Bela, facto ida, né, anessa ambai-bai, Itáhutu condena, dêem, quílet. Semakirakilat, né, FFDTL, OPNTL, Mãe Bé, agora, Ihaona, né, Itáhutu condena, Mãe Bela, separa, bota, o ilegalidade, conabala, ia mandado, de Rússia, Itáhutu condena, Itáhutu condena, né, anessa, órgãos de polícia de investigação criminal, Latuir, Mãe Bé, Itáhutu condena, Kila, Mãe Bé, Iha. Né, Itáhutu condena, anessa, no dar político, o fórum público, anessa, esclarecimento, Ida pra, anessa, labele, quali, arvíro, díde, anessa, Rússia, Rússia, tem que dar justiça. Equipa conjunta, Jalobusca e suspeito, ele é minha residência, e a área luares, município, Likisá, consegue identificar, quilatlolantolo, pistola Ida, quilatrama Ida, non munições, rihunguaresin, nebe, raijela, ia suspeito, ele é minha residência. Felicitas, Borges, Zame dos Santos,